Cara, vamos lá. Tu jogou no time maneiro, ó. Felipe Melo... Não, meu time era bom. Vou escalar aqui, tu conhece todo mundo. Felipe Melo Andrezinho... 73. Aí fui pro salão... Esse aí foi o festinheiro do Campeonato Carioca. De que time? De Flamengo. De que? Video Game? FIFA? Foi o único que eu mais fiz gol na minha carreira. Mas como zagueiro? Vai que parado. Era atacante, pô. Ah, é? Você era atacante. É verdade, Fernando. O Partido Carioca é Miguel, mas eu fiz uns... 20 gols esse ano. Salão. Não, calma. O artilheiro era quem? Eu nunca joguei em salão. Quem era artilheiro? Você fez 20 e não foi artilheiro? Deve ter sido do Juan, uns 32. Ah, mas na base tinha isso, que a goleirada na base era pequenininha. Era pequenininha. Era pequenininha. Mas continua. Eu tive que pegar essa pra mim. Não, foi isso, cara. E aí, cara, ele foi pro campo. E eu fui passando todas as categorias. Todas elas. E tua geração era boa, né, cara? Pô, meu time era bom pra caralho. Meu time era bom pra caralho. O Alain veio aqui. Alain veio aqui. E ele contou a história que, como ele foi mandado embora do Flamengo, foi peca, mano. Foi eu, eu tava lá, mas eu não lembro. É. Não, só assim. Ó, você tem contrário de um ano, mas você está convidado a se retirar. É melhor você ir embora. Não, eu vou corrigir. O Abel chegou. O Abel chegou. O Abel chegou e falou que não contava com ele. E deu a missão pro pão de queijo. Pro pão de queijo. Mandar ele embora. Liberar ele. Não, não contar com o cara é normal. Já aconteceu comigo no Flamengo quando eu voltei em Fortaleza. Sim. Mas a forma que a pessoa te desliga é fora. É, não. Porque assim, ele falou, ó. É melhor você pegar a rescisão e pegar um dinheiro que o Julio vai te pagar. Porque se eu for botar na justiça, o Flamengo não pagava ninguém que tava lá. Imagina que tinha ido embora. O Anderson não tava errado. Podia ficar 20 anos na justiça. Entendeu? É difícil sair, né? Não, é difícil sair. A bola se jogava muito, mano. Mas olha como é que são as coisas. Vocês que são da mandala aí também acreditam muito. Às vezes as portas... Porra, olha comigo, cara. Fui pro esporte interativo, acabou. Fui pra Fox, acabou. E vê a Band... Caralho, puta. Acabou aqui, ó. Ô, fecha aí. Apaga a luz aí. Não dá pra avisar. É ótimo. É ótimo. Liguei a TV. A TV não foi o roxo. E aí, cara, olha como é que são as coisas. E TV fechada, naquela altura, eu fazia e funcionava. Mas não era o que me emociona. Eu gosto da linguagem que eu tenho hoje, cara. Popular. É que tu sempre teve, né? É que eu sempre tive. No esporte interativo ainda era um pouco melhor. Mas voltando pra bola, pra gente não perder o fio. É papo de maluco, a gente vai falar em Neves. Cara, e aí foi isso. Quem sabe quem usava de Neves, né? Snows. Ali em São Gonçalo. São Gonçalo. Você já foi pra Búzios algum dia na sua vida? Cabo Frio, desceu, Ponte Canhota. Tem um Carrefour à direita ali, onde tem o McDonald's. Ali é Neves. Ali é a divisa de Niterói e São Gonçalo. O Neil de Neves. Morro do Martins é do outro lado ali. O Martins chegou. E quem nasce naquele bairro pode escolher o passaporte de São Gonçalo e Niterói, porque é divisa. E o meu São Gonçalo, tá carimbado já. É divisa mesmo. E aí, cara, a gente... Aí eu fiquei lá esse tempo todo, a base toda e tal. Eu fui profissional abelão. Eu subia com o Nelsinho Batista já, pra treinar em cima e voltar. Em 2003 eu tava lá. É. Não, cheguei a treinar em cima em 2001, com 18. É mesmo? 19. Amanhã... Então tu teve uma confusão lá de Petty Edilson, caramba, tanto viu, né? Pô, tu não assiste minhas paradas mesmo, né? Pô, falei lá no... Um corte boladão lá no Charla, que eu falei que eu fiquei entre a cruz e a espada. Me respeita, pô. Pô, eu peguei a bola e cruzei na área hoje mesmo. Ah, entendi. Porra. Tem muita história, mano. Agora tu não me levar pra lá, fodeu. É. Por meio, alô, bando. Mas, cara, é... Eu peguei essa porra toda lá e era muito difícil naquela época. E essa história é legal, porque, imagina, tu moleque, Petty Edilson, fora o Clemer, mal-humorado pra cacete. Um dia eu tomei o frango no rachão, ele queria bater no rachão. Ah, se fuder, é frangueiro. Aí eu fiquei baixinho, tu também é. Tu também é. Mas nem era. Mas nem era, mas nem era. Era grosso pra caramba, meu louco. Mas quando o Júlio derrubou ele, eu viria até estrelinha no vestiário. Olha eu. Eu e o Wilson. Quando o Júlio já lembrou de estular lá. É, porque a gente gostava muito do Júlio. Ah, claro, pô. Júlio da base junto com a galera. Aí entrou lá, terminou o treino, aí o Petty. Chechê. Oi, Petty. Vamos treinar falta. Chechê. Chechê. Aí eu falei, pô, vou treinar falta com o Petty. Beleza. Aí na hora ele... E aí, pai? Ele disse... Fala, capeta. Bora lá treinar pênalti. Aí eu falei... Aí, manja filme. O mundo parou assim, eu fiquei assim, ó. Aí eu olhei pro Marquinho Narigudo, que era pra me salvar. O treinador de goleiro, olha aí, olha aí, olha aí. Sabe aquele beijo? Meteu aquele... Agora chama de side eye. Que é tipo olhar lateral, que a pessoa faz assim. Side eye. É, é. Muita gente fala... É... Não, bem demais. Side luck, mas a pessoa... A expressão é side eye. Aí eu olhei... Aí eu olhei pro Júlio Cedo, o Júlio rindo. Opa, caralho. Tipo assim, se fode aí. Aí eu olhei pro Marquinho de novo, ele meteu o egípcio, que é aqui, ó. Tipo, não sei de nada. Aí eu falei, agora lascou mesmo. E aí o Júlio, mané, me salvou. Falou, não, não, vai lá com o capeta lá, vai lá com o capeta. Eu já tava mais perto do Edilson, né? O capetinho. E aí ele foi lá ou mandou o Wilson ou o Lomba ir lá no pet. Mas eu acho que o pet não digeriu bem, não. Ele ficou uma semana sem me dar bom dia. Só que tinha outra. Naquela época o salário atrasava 3, 4 meses. Claro que é isso, vou pagar o Edilson. Porra. E o Edilson tava voltando de lesão e ele fazia fisioterapia tarde, né? Ali com o Giga, com o estudante e tal, com o Léo, aquela galera. Glaucio na época. Glaucio. Glaucio é picareco. Não, não, não. Ele já fazia o TikTok. Caralho. Aí ele me tiquinha na blusa, ó. Antigamente, é. Pô, já fiz isso 10 vezes. Ô, manda pra cá isso aqui, tá rico, porra. Não, é porque tem que alugar a sala, Lula. Tem que botar pra acender. Essa bola aqui acende? Não. Pô, vocês tão pão duro pra caralho. Um lugar bonito desse. Condomínio de gente rica. Em breve, em breve. Até me perdi no condomínio. E aí, cara, o Edilson ia treinar tarde, fazer fisioterapia. E ele falava, pô, pra ficar fazendo finalização pra rede pura é foda, né? Claro, pô. GG, dá pra ver a tarde aí? Era a mesma coisa que fosse a rede pura. Que ele ia juntar e entrar. Mas tinha um cara de luva ali. Igual o Gulliver. Manja. Cara, ninguém sabe o que que é isso. Tem que falar. O que que é Gulliver? Eu não lembro. O Gulliver era... É um bonequinho que você virava assim. Era um bonequinho que tu ficava assim. Era um boba-perna e ele chutava. Só que o goleiro tu ficava com uma vareta assim. Atrás. Ele ficava com uma vareta atrás. Ah! Aí... E o Edilson tava um galo, mané. E um galo... Dava cinquentinha. Um galo tu levava a cremosa pro McDonald's cinco vezes, né? Cinquentinha. Cinquenta e em 2001 era dinheiro pra porra. Com dez conto tu comia e outra pessoa. E às vezes dava pra uma caixinha, mas aí tinha que dividir os dois. Porque duas não... E aí cinquenta conto e a gente, pô, fudido, salário atrasado. Ganhava pouco ainda na época. Claro. O Edilson já cansou de me emprestar dinheiro com salário atrasado, pô. É, cara. E aí eu falei, pô, acho que vou pro lado do Edilson aqui, mas eu não podia tomar essa decisão. Eu não tinha autonomia pra tomar essa decisão. Essa decisão por você mesmo, né, cara? Porra, não tinha. Aí eu fui... Mas teve muita história. Teve rachão de uma vez, me botaram em dois mil e pouquinho. O Romário tava lá ainda. Então, sei lá. 99. 99. Aí precisou de um goleiro. Com 15 anos, bota lá. Botei. Pô, isso é uma sacanagem. Aí o Juan... O Juan tava treinando esse dia também. Porque o Juan falou assim... Não, o Getúlio Vargas. Aí o Mar falou, como é que é que eu não... Vai chegar a lugar nenhum com esse nome, porra. Acertou! Acertou! Vidente, vidente. Profeta. E o Juan sempre me chamou de presidente também. Até hoje. É, até hoje. Que perguntou... O Getúlio Vargas. Eu falei, fala, jovem. Por que que eu te chamo de presidente? Falei, pô, irmão. Falei, aquela aulinha de história, hein? Não. Aquela aulinha de história. CLT. Estado Novo, né? CSM. Porra. Petrobras. Porra, irmão. Direito de voto das mulheres. Boa, né? Vamos pensar um pouquinho. Pô, o cara perguntar o Getúlio Vargas. Mas quando o cara chegar pra você e falar, o Fernando Collor de Mello, por que te chamo de presidente? Fernando Henrique. Chegar pro Fita. Chegar pro Fita. Porque te chamo de presidente. Mas eu entendo. Isso é um... Aí se a gente for puxar o fio aí, é uma questão social, né? Às vezes a pessoa não tem oportunidade. É muito mais forte do que qualquer outra coisa. Com certeza. E os caras? Vamos lá. Tu jogou no time maneiro, ó. Felipe Mello. Não, meu time era bom. Vou escalar que tu conhece todo mundo. Galchinho. Galchinho. Lateral direito. Jogava bola na base. Jogava bola. Zagueiro central, Henrique Lacraia. Henrique. 10 anos de bordô, pô. Henrique. Henrique. Quarto zagueiro. André Bahia. Beijo de bula. É. Hoje ele é Scouter do... 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 Do bordô. E assim, assistindo o jogo arrumadinho. Aí pega o telefone e... Como ça va? Je suis très bien. C'est toi fou quoi? Falando, eu falei... Tu era lá das Pedrinhas, irmão. Tinha um gol batedeira. Um dia a gente saiu pra dar um rolê lá em São Gonçalves. No gol batedeira dele. Aí tinha umas moedinhas assim que a gente ia comprar um pão e uma mortadela. Aí ele querendo tirar onda, foi fazer a curva assim. As moedas... Pelo painel eu falei... Não! Porra! Aí a gente ria. Pô, a gente era muito fudido. Muito fudido. Aí a gente não achou as moedas. Eu acho que precisava de 2,75. Era pão, mortadela e um flecha. Precisava de 2,75. O que que é um flecha? A galera não sabe o que é flecha. Ah, não é possível. A galera não sabe o que é flecha. É o antigo dolly. É isso aí. É o antigo dolly. É o antigo dolly. Bom pra caramba. Bom de doce pra caramba. Mano, a gente não tinha dinheiro pra ter plano de saúde pra fazer isso de glicose? Quase no talo. Cara, não é... Essa história... Traz ele aqui um dia e ele vai falar que o dinheiro voou assim pelo vidro. Passou pela... Pelo... Pelo... Aí a gente meteu aqui... Aí ele não era. Pera no piscinão de São Gonçalo numa curva que tem assim. Cara, que merda, né? Aí Henrique e Bahia. Bahia, Bahia. Lateral esquerdo, cocô. Cocô. Anderson. O cara tem período de cocô. É brincadeira. Você que botou. Você ou o Cassio? Acho que foi o Cassio. Cassio ou o Juniquito? Cassio, não. Cara, muito bom. E aí, volante. Felipe Melo. Quem era o outro volante? Já era brabo naquela época. Ah, sempre foi acelerado. O Júnior era 8'5, mas jogava. O Júnior jogava pra caralho. Júnior jogava pra caralho. Mas tinha outro volante, cara. Bom. Aí no meio era Alanzinho, Andrezinho, que classificou com o Lava Goaçu ontem. É, pô. Caralho, foi maneiro. E... Andrezinho... Alanzinho. Alanzinho. Tio Nélio. Nélinho. O Nélinho também jogava. No ataque Samuel. O moleque 8'4". Caraca, eu lembro do Samuel. E tinha mais uns dois lá que eu não vou citar o nome não, porque eu tenho um gatilho. Não deram certo, mas eu tenho um gatilho. O Ibson tava nesse time. Ah, tinha um meio aí. Porra, esqueci do Ibson, cara. Não, o time era bom pra cacete. Felipe Melo, Andrezinho, Ibson, Alain, Bahia. Todo mundo jogou. Todo mundo jogou. Tirando eu, gauchinho. Anderson jogou profissional? O Cocô jogou. Ah, eu joguei assim também, né? O Cocô deve ter uns 50 jogos ou mais profissional só mesmo. É? É, o Cocô jogou, pô. Acho que eu tenho 12, 11. Mas no banco eu sou recordista. Eu falo que eu sou o gerente do banco. Em 2005, eu bati o recorde. Eu fiquei todos os jogos da temporada no banco. O Diego teve um dia que ele teve pedra no rim. É verdade essa história, Diegoão. Diegoão, Diegoão. Diegoão vai ver aqui o dia. Porra, bom demais. O Diego tá comendo pizza pra caramba, vai tomando chope. Tá igual o pai, tio Wagner. Tá. Ó, meu. O furto nunca é longe do pé, né? É. Diegoão teve pedra no rim. Flamengo e Vitória no Maracanã. Aí cheguei no treino, é o Paulo Ribeiro, que eu amo psicólogo. Teve aqui? Eu vi, eu vi. Eu vi aqui já. Falou, olha, você tá bem? Porque você vai jogar hoje à noite e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, beleza. Cara, chega o Diego de soro. Soro. Aquele negócio. Ele já tinha tirado. Eu tô inventando. Mas ele tava com uma paradinha aqui, pálido. Não, não. A pedra foi expelida. Foi jogar. Aí eu pedi. Não, maneiro, Diegoão, que você se recuperou, pô. Ódio no coração. Aí na última rodada, 2005. Flamengo e Paysandu. Lá no Mangueirão. Ah, eu fui expulso num jogo antes contra o Grêmio. Tu tava, pô. Não, no Mangueirão. Tu não tava? Eu fui expulso. Eu quase matei o menino que era o menino dos olhos aqui do Brasil. Fazer o volante loirinho que jogou no Liverpool. Lucas. Lucas. Lucas Leiva, eu acho. Eu dei um carrinho nele nesse jogo. Você? Nossa, tô espantado. Aí... Porra, é. Aí, cara, última rodada. Aí o... O Celso Rote? Não, o Joel Santana. Não. Não, era o Celso Santana. Era o Celso. Era o Joel Santana, pô. Não, mas foi 2005, né? A gente quase caiu em 2005, porra. Tá maluco, pô? Não, mas o ano que a gente ganhou 7 de 10, o último não foi o Paysandu. Foi o último jogo, era o Paysandu. Era o Paysandu. Já tinha livrado. Já tinha livrado e a gente livrou bem antes. É, foi isso então. A gente fez o que ninguém achava que a gente podia fazer. Aí, aí eu falei, pô... Pô, era o Joel Santana? Só podia ser ele. Foi 2005, o brasileiro finalzinho, só podia ser ele. A gente... Foi 2005. Foi 2005, foi ele. Aí Flamengo e o Paysandu lá no... Aí o Paysandu, Rodrigo Brua, Marabá. Depois vieram no Flamengo. Sim. O que faz assim da espada? Rimei? Rimei. O Rafael... O Rafael Moura. O Rafael Moura. Pô, jogando pra caralho. Robigol no ataque. Aí, no primeiro tempo aí eu falei... Aí eu falei, não, você vai jogar o segundo tempo. Vai jogar um pouquinho então. Quem falou? Alguém me falou lá. Eu falei, tô ouvindo. Aham, vai. Aí não, vou falar com o Diegão pra jogar o segundo tempo. Falei, pô, Mariano, Robigol. Então eu falei, já vi. E Robigol e o Romário disputando artilharia nesse ano. E beleza. Aí, quando eu vou entrar, botaram arroz também. O arroz tava jogando. Aí eu, não, não tinha entrado. Aí chegou no intervalo. Pô, já tava, né? Vou entrar. E nada de ninguém falar pra ele. Cara, o Diego começou a vomitar do nada. Aguei torei de laranja. Igual exorcista. Aí eu falei, não é possível que ele vai voltar. Aí perguntaram pra ele, Diego, você tá bem? Me voltando. Não. Juro. Aí eu falei, não, não, não. Não sei quem foi que falou. Não, Diego. Não, não. Não, não vai voltar, não. Vai lá, Diego. Aí eu entrei no segundo tempo. Fui bem. Fiz duas, três defesas. E eu me lembro que durante o jogo deu uma treta. Porque o Robigol falava alguma coisa com o arroz que a gente não escutava. Sim. E no final, no aeroporto, o arroz foi falar, lembra? Não, ele pediu pra deixar fazer um gol que eles faziam um pênalti lá. Só pra ele empatar. Ou ele tava empatado com o Romário, né? Alguma coisa assim. Não me lembro. E aí o Robigol respondeu lá, essa é mentira desse juvenil. Aí eu falei, pô, arroz, tu tá meio bucudo pra caralho. Isso é coisa no campo ali. Arroz é foda, cara. Mas arroz também. Já trouxe ele aqui? Ainda não. Puta que... Ele tá lá em... É muita história. Ele tá lá em Campinas, porra. Não, ele tá em... Ele tá no Primavera. Ele trabalha no Primavera. Outro dia eu liguei pra ele. Ele tava... Cara, ele falou que tava mandando e-mail, mandando mensagem. Ele tava fazendo tudo. Mandaram o cara que fazia parte de... Departamento técnico. Aquela que fala com documentação. Embora pra ele fazer a documentação do clube. Ele tava um mês e pouco trabalhando. Tava fudido, desesperado. Mas é um bom nome também. taking tira-te,man. Mais éesse aí. 20, minusc largo, 208. 208. 10m. 300, وجuda chega, 30m. 10 minutos. 1%. 100m. Um noite já faz muito tempo. Eu tô tomando тебя. Vamos lá.